Olá, queridos amigos da Rede Vida, o perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre pensamento positivo. O cientista japonês Masaru Emoto quis, através da química quântica, provar o poder dos pensamentos e palavras sobre o corpo humano. No seu experimento A Mensagem da Água, ele colocou vários frascos de água, expostos por 24 horas a palavras diferentes, como amor, ódio, sentimentos humanos, pensamentos e até músicas. Através de equipamentos especiais, ele fotografou as moléculas de água de cada frasco. A sua surpresa foi que elas foram modificadas após um simples obrigado e pela dureza de uma frase, eu te odeio. As moléculas de água ficavam totalmente distorcidas quando submetidas a palavras negativas. Muitas vezes, já escutamos o ditado popular, as palavras têm poder. Se pensamos que nosso corpo é composto por 70% de água, nossa saúde pode ser afetada quando estamos cercados por pensamentos negativos e sentimentos ruins. Cultive bons pensamentos e não adoeça. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, juntos para olhar além. Tchau, tchau.